A magia do número 9 O número 9 é considerado o número mais poderoso de todos. Você pode buscar a força desse número escrevendo bem pequeno o número 9 na palma da sua mão direita. Faça isso antes de fazer algo importante, por exemplo, um encontro para a resolução de questões diversas, antes de receber o resultado de um exame, uma entrevista de emprego ou para fazer uma prova. Algo simples que vai te auxiliar na busca da tua conexão com o divino, da conexão com a esperança para com o todo, a fonte criativa, a fonte criadora. Sou a Flaviana Rosa, do canal La Rosa Consultoria. Um pouco de conhecimento, dica, gratidão, gratidão. Até!